Não preciso de amor Eu preciso a ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar E um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais de uma madrugada Um pouco do nordeste Sol que nasce atrás dos montes Não clareia minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Na grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais de uma madrugada Só que nasce atrás dos montes Não clareia Não clareia minha estrada Não clareia minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até dez Não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já diz que é tudo mentira Mas sei que a gente vai partir pra cima Briga aqui com a minha boca Desconda a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconda a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Sofra a cretina Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até dez Não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já diz que é tudo mentira Mas sei que a gente vai partir pra cima Briga aqui com a minha boca Desconda a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconda a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Briga aqui com a minha boca Desconda a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa, xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Isso é Marcelo Feria Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que me vi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derrumei por te querer Por te amar E vai sentir A dura indiferença desse alguém que só te engana Um pouco do Nordeste Vai aprender A viver, a dar valor, o amor De quem te ama E não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? O tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que me vi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vou te amar E vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derrumei por te querer Por te amar E vai sentir A dor A dor A independência desse alguém que só te engana Vai aprender A viver A viver, a dar valor, o amor De quem te ama 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 Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha no meu lado Mas não tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Tua Um olho igual ao meu Na boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E pra cantar comigo Meu parceiro Leu Batista Amor Romântica Ô meu parceiro Marcelo Ferinha Deixa comigo As pessoas Amor Romântica Se vésontas Você vésontas Alguém Del Feliz Restorou É o meu Verão ighty Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com um igual ao meu E a boca sua, não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Música 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 Terminou comigo pra ficar com ele Trocou sua certeza pela curtição Os planos que fizemos você jogou fora Respeito a sua decisão O carro que você tinha estava no meu nome E o cartão de crédito eu já bloqueei E o emprego que eu tinha te arrumado Com o seu patrão já convencei Tu vai comer na minha mão Vai me diga na rua O luxo que você tinha ainda continua Mas é pra outra mulher que vai me amar Você não vai mudar Fiquei sabendo que você só anda nos botegos Tá enchendo a cara virando os canecos Oh miséria Isso é pra você pagar Um pouco do Nordeste Sofra, cretina Você terminou comigo pra ficar com ele Trocou sua certeza pela curtição Os planos que fizemos você jogou fora Respeito a sua decisão O carro que você tinha estava no meu nome E o cartão de crédito eu já bloqueei E o emprego que eu tinha te arrumado Com o seu patrão eu convencei Tu vai comer na minha mão Vai me diga na rua O luxo que você tinha ainda continua Mas é pra outra mulher que vai me amar Você não vai mudar Fiquei sabendo que você só anda nos botegos Fiquei sabendo que você só anda nos botegos Tá enchendo a cara virando os canecos Oh miséria Oh miséria Tu vai comer na minha mão Vai me diga na rua O luxo que você tinha ainda continua Mas é pra outra mulher que vai me amar Fiquei sabendo que você só anda nos botegos Tá enchendo a cara virando os canecos Oh miséria Oh miséria Isso é pra você pagar Isso é pra você pagar O luxo que você tinha ainda O luxo que você tinha ainda